Fala aí, cambada! Beleza? Estamos começando mais um vídeozão para o canal Nitro Force. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje, meus amigos, conforme vocês estão vendo aí na thumb, né? No título do vídeo, eu quero apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó. Ah, isso aí! Esse aqui é o primeiro produtinho da lojinha da Nitro Force, tá? Na verdade, assim, esse produto já está, um certo tempo, sendo comercializado, né? Mas eu trouxe para vocês do YouTube agora e vou explicar rapidamente o porquê. Mas antes disso, deixa eu só fazer rapidão o merchan do canal para quem não conhece a Nitro Force, né? De repente você, o YouTube, por um milagre, indicou esse vídeo para você, você se interessou, pô, aprendeu o pretinho, eu gosto do meu carro. Então, rapidão! A Nitro Force é um canal automotivo, tem vídeos de segunda a sexta às 18 horas e todos os dias tem os vídeos shorts, que são os cortes do canal. Eu tenho o Getão Turbão em CG2, uma Mariona 5Tec e um Opalão Turbão, que nós estamos remontando ele agora, tem a saga da remontagem. Todos os carros têm playlist. Então, mano, eu recomendo para você que se inscreva no canal, você não vai pagar absolutamente nada. É um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinha para nós aí. Beleza! Isto posto! Ah, inclusive eu já vou fazer um vídeo e mostrar para vocês algumas imagens do pneu pretinho aplicado nos carros, tá? O Getão eu passei o pneu pretinho hoje... Estou gravando esse vídeo numa terça-feira, eu passei ontem, segunda-feira eu passei o pneu pretinho nele e no carro da minha irmã que está aqui também hoje, eu passei ontem também o pneu pretinho, então eu vou mostrar para vocês como é que está. Mas antes disso, está aí, ó, o nosso produtinho, o nosso pneu pretinho. Mano, isso aqui é coisa boa, é produto de alta qualidade, é um produto importado, meu amigo. Porque você vai dizer assim, mas Júnior, mas por que você já tinha, já estava vendendo isso aí lá no Instagram, né, vendendo por WhatsApp, para os amigos, para os conhecidos e não tinha colocado ainda no YouTube? Faz tempo que você está vendendo isso aí? Cara, já faz aí mais de mês, né? Mas imaginando mais ou menos a data que você está vendo esse vídeo aí, né, que eu estou postando o vídeo e já faz mais de mês que eu estou vendendo. Primeiro, eu fiz um estudo particular, né, um amigo meu me indicou esse produto, eu fui lá, testei, tipo, por mais de mês, assim, também, eu fiquei testando o produto e vi que era coisa boa e tinha a oportunidade de criar um produto para a Necroforce, né? Feito isso, eu comecei a oferecer primeiro para os amigos, né, para os mais chegados, para os parentes, enfim, e daí, depois disso, eu fui para o Instagram, né, porque no Instagram também tem uma galera que me segue, assim, que são, tipo, são conhecidos, mas a gente não convive diariamente, né, e comecei a passar para a galera, e depois de receber um feedback de vários compradores dizendo que o produto é bom mesmo, é muito bom, falei, agora chegou a hora de oferecer para os meus inscritos, é isso aí, porque assim, cara, o canal é pequeno, né, mano, é um canal que começou agora, agora relativamente, né, mas enfim, é, se eu sair oferecendo um produto ruim, porra, mano, daí eu vou me queimar, entendeu? E eu não queria oferecer um produto que nem aqueles pneus pretinhos que você compra em mercado, que é uma água suja, sabe aquela água suja desgraçada, que você passa ali no pneu ali, você paga lá 30 pau, 40 pau, meio litro lá, você passa o bagulho lá, dali 5 minutos, acabou, não tem mais nada, saiu no sol, mano, é melhor passar água com açúcar no pneu, cara, e eu não ia oferecer isso para os meus seguidores, né, mano, então, como eu falei, primeiro eu testei comigo, aí depois eu ofereci para os meus chegados, depois foi para o Instagram, e agora eu estou oferecendo para você aí, né, meu seguidor, um pneu pretinho, mano, de qualidade, uma coisa boa, se você ainda tem alguma dúvida, me segue lá no Instagram, é, Nitro Force, né, você vai ver bastante coisa, bastante informativo sobre o pneu pretinho, bastante vídeo, bastante history, muita coisa sobre o pneu pretinho, que é um produto de alta qualidade, alta qualidade, volto a dizer, eu não ia vender uma porcaria para os meus inscritos, cara, isso aqui você passa, você fica de cara, fica, ele é semibrilho, né, fica bom pra caramba, fica bonito, você fala assim, ah, vamos ver quando secar, mano, quando secar, você não vai acreditar, ele fica igual, fica a mesma coisa, e eu já vou mostrar para vocês aí, em detalhes, como é que está, é, com a aplicação do produto do pneu, beleza, bora lá então. Cambada, dá uma ligada aí, ó, como é que está o dojetão, vocês podem ver que ele já comeu um pouquinho a borda aqui, ó, porque eu andei com o carro, né, saí no sol, andei com o carro, deixa eu ver o de trás ali para mostrar para vocês, ó, o de trás, mesma coisa, tá, também andei, dá para ver que tem as marquinhas ali, ó, o negócio é bom, hein, bicho, ó, o negócio é bom. Ah, mais uma coisa, só para mostrar para vocês como ele está seco, dá uma ligada aqui, ó, agora eu não consigo mostrar a luzinha, ó, tá vendo lá, ó, ele não sai, ó, ó, olha isso, mano, ele não sai, ó, estou fazendo com o dedo, estou fazendo com força, ó, não sai, agora olha o dedo, ó, está sequinho, isso aqui está seco, tá, se você tiver alguma dúvida, ah, está molhado, estou vendo o brilho, está vendo o brilho aqui, ó, dá uma olhada no brilho aqui, ó, dá uma olhada se o brilho sai, ó, olha lá, pouquinha coisa, ó, dá uma ligada, é bom ou não é? O produto é bom, bicho, ó, mesma coisa no carro da minha irmã, ó, tá, o hotel rodou bastante com esse carro, foi para o trabalho, para atender cliente e voltou ali, ó, pegou sol, é isso aí, bicho, o negócio é bom com força. Cambada, é isso aí, vocês acabaram de ver com os seus próprios olhos, né, um pneu pretinho aí de alta qualidade, não, nem, nem pense em imaginar assim, ah, você acabou de passar esse produto, não, mano. Volto a dizer, tem dúvida, vai lá no Instagram, tem muita coisa, muito explicativo, muito vídeo falando do produto, a aplicação 2, 3, 10, 15 dias depois de aplicado, é coisa boa. Cara, se você comprar esse produto e você falar que é ruim, eu tomo um líquido desse na tua frente, mano. Porque não é ruim, é um produto bom, é um produto bom. Ah, tem aqueles caras que falam assim, ah, eu gosto do pneu pretinho fosco, ah, eu gosto do pneu pretinho brilho, ele é a mistura dos dois, já, para tentar puxar os dois mundos, é um produto de alta qualidade, beleza? Se você se interessou, manda mensagem aí, só escreve aí na parte dos comentários, me chama aí que a gente vai conversar. Mano, assim, ó, para mim ter mandar para fora de Curitiba, vai ter frete, né? Então, às vezes o frete é duas vezes, três vezes o valor do produto. Mas, se você se interessar, de repente a gente pega mais de um, né, eu posso fazer um desconto, enfim. E para Curitiba também é a mesma coisa aí, beleza? Ah, chama nós aí que vai dar negócio. Valeu, forte abraço para quem vem até aqui.